E a gente volta falando do prazo para acertar as contas com o Leão que já começou. Os contribuintes têm até o final de abril para apresentar a declaração do imposto de renda. Este ano as restituições serão pagas mais cedo. O método mais indicado para fazer a declaração do imposto de renda é online, no site da Receita Federal, através do programa gerador de declaração. O prazo teve início nesta segunda-feira e vai até o dia 31 de abril. Precisa fazer a declaração quem recebeu mais que R$ 28.559,70 durante todo o ano de 2019. Mas este não é o único caso. Aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, há exemplo de heranças, doações, ganhos em loterias de uma forma geral. Se o conjunto desses rendimentos supera R$ 40 mil, o contribuinte é obrigado. Ou ainda aquele que teve a propriedade de imóveis em valores superiores a R$ 300 mil. Ou que fez venda, apurou ganho de capital, na venda de imóveis, por exemplo, e esse ganho incidiu o imposto de renda. Estava numa faixa em que incidiu o imposto de renda. Ele é obrigado a apresentar a declaração. Ou ainda que fez a operação em bolsa de valores. Qualquer pessoa pode fazer a declaração, mas principalmente quem tem muitos bens a declarar ou não se sente seguro, prefere procurar um contador. O que pode evitar transtornos futuros, já que a maior parte dos casos que caem na malha fina é por erro no preenchimento das informações. A primeira dica que a gente dá é que o contribuinte tenha muito cuidado com os rendimentos totais que eles receberam. Por quê? A receita cruza informações. Se o contribuinte deixou de apresentar alguma informação, aí automaticamente a declaração dele passa a ostentar pendência. Em 2019, aproximadamente 215 mil pessoas declararam o imposto de renda. Para este ano é esperado um crescimento de 10 mil. A maior parte deve ser registrada no final do próximo mês. Mas é bom ficar atento. Quem declara o imposto antes recebe a restituição primeiro. No dia 30 de maio já sairá o primeiro lote de restituição. E ao invés dos sete lotes que foram distribuídos no ano passado, nós teremos este ano apenas cinco lotes. Então começa em maio e termina em setembro. Muitos dos contribuintes que declaram o imposto de renda já no período inicial podem estar pensando também em antecipar a restituição, um serviço oferecido pelos bancos. Tem bancos que antecipam 70%, tem outros que antecipam 90%. E aí, com a deposta da declaração já transmitida, o contribuinte tem essa opção de pedir a restituição antecipada. Seu José Roberto dos Santos e dona Tânia Conceição não perderam tempo. Já vieram ao escritório de contabilidade. Para não perder tempo, porque eu quero ser logo restituída, nos primeiros meses. E aí, para ser restituída primeiro, tem que vir logo? Tem que vir logo. Isso mesmo. Porque se você tem uma obrigação de fazer esse negócio do imposto de renda, você tem que vir logo para não ficar naquela aperta, aperta, para a última hora. Porque chega logo, né?